Luz e trevas não se combinam Luz e trevas não se combinam É como algo e óleo, onde um está o outro não mistura Estamos muito agarrados aqui Nós estamos ficando famosos demais Outro dia alguém disse que um dos ministros do Supremo Tribunal Federal Externou a preocupação com os evangélicos A gente tem que parar os evangélicos, barrá-los Porque senão eles vão tomar conta do Brasil Só que o ministro não sabia Que a nossa pátria não é aqui A gente só está aqui como luz Para expandir as praias Para expilir as trevas E salvar o Brasil para Jesus Mas a nossa pátria é lá O nosso descanso não é aqui A gente tem uma pátria maior Os irmãos começaram Serem tratados por hereges Aí disseram A cruz não parou Temos que apagar essa luz Eles são ignorantes Então vamos pará-los pelo conhecimento Vamos achar alguém bom De conhecimento da lei E vamos pará-los Em uma reunião Gamaliel estava presente Eu tenho um menino bom Doutor Saulo de Itá Saiu agora Está fresquinho Mas o menino é bom da lei Ele conhece Tintim Ele pode acabar com essa raça Então nomeia ele Aí o doutor Saulo foi Incubido De apagar essa luz E ele não perdeu tempo Entrou matando mesmo Entrou puxando Prendendo Arrasando Dando parecer favorável E exceto os irmãos Os apóstolos Mas os outros fugiram De Jerusalém Só que doutor Saulo Colocou os irmãos Para fugir de Jerusalém Mas não conseguiu apagar a luz Porque a Bíblia diz Que os irmãos saiam Mas por onde os irmãos passavam Iam falando da palavra de Deus E os milagres iam acontecendo E as almas iam se convertendo Aí chega a notícia De que o Evangelho Estava pipocando Damasco Estava virando De perna para o ar Jesus estava Salvando Os crentes Estavam brilhando Em Damasco E as pessoas Se convertendo Aí doutor Saulo Cheio de ódio Pegou a autoridade Pegou a escolta E partiu Para Damasco Para prender os crentes Sabe o que eu acho lindo? É que se você ler O capítulo 6 De atos dos apóstolos 26 26 Você vai ver Paulo contando A convenção Diante do rei Agripa E o que eu acho lindo É que Paulo Começa a dizer Rei Agripa Eu intentei Causar muito males Contra esse nome Chamado Jesus E o fiz Eu 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 Prendi Eu persegui Os crentes Até em cidades Alheias Joguei na prisão Assinei a morte De alguns Até que um dia Me disseram Que em Damasco O fogo Estava caindo E eu Com uma comitiva Com uma comissão Com uma escolta Me dirigir Para lá Para prender aqueles crentes Para trazer presos Para Jerusalém Mas antes de eu chegar Em Damasco Rei Agripa Em pleno Meio dia Para para aqui Ele disse Em pleno Meio dia Uma luz Brilhou E era um brilho Tão grande Que excedeu O brilho do sol E apareceu Uma voz E aquela voz Me falou E me falou Em hebraico O que é que ele quer dizer? Ele tinha Jesus Como caipira Como ignorante Jesus disse Eu vou mostrar você Quem sou eu Eu vou falar com você Em hebraico Para você saber Que eu Já chega em Damasco O crente E brilhando E quando ele vai Escrever aos gálatas No capítulo 1 Ele diz A minha chamada Foi Deus que me chamou Ele agora Estava sendo taxado De ignorante Agora ele estava No grupo Dos caipiras Por isso que o texto No contexto Era vergonha Ser cristão Quando ele escreve Ele diz Não me arrependo Porque não foi homem Que me chamou E quando ele termina O capítulo 6 De Gálatas Está terminando Ele diz Sabe de uma coisa Vou parafrasear Vocês não tem nada a ver Com a minha chamada Nem com a minha vida A partir de hoje Vocês não me incomodem mais Porque eu trago No meu corpo As marcas de Jesus Eu não sou mais discípulo De Gamaliel Eu sou discípulo De Jesus Eu sou a luz Eu vim para brilhar O conhecimento Não parou O conhecimento Não apagou a luz Aí vem O poder político O império romano Sintetizando O grande Nero Querendo formar Criar Construir uma cidade Com seu próprio nome Nero Nerópolis Tocou fogo em Roma Só que o fogo Que ele incendiou Roma Segundo a história Ficaram três bairros Ou quatro Que não se queimaram Justamente É onde os cristãos Moravam E como os cristãos Eram taxados Como o povinho A hereges Perseguidos Pelos pagãos Como a repercussão Do incêndio Não foi boa Aí Nero Culpou os crentes Porque a casa deles Não queimaram Foram eles Que tocaram fogo em Roma Aí o império Caiu em cima Dos crentes É aqui que muitas vezes Gente Eu peço perdão a Deus E digo a ele Eu pensei que eu era Mais crente A história diz Que o imperador Bava a horta Os soldados Pegavam os crentes Vivos Colocavam em peles De animais Cozinham E jogavam Para as feras Para os cachorros Rasgaram os crentes Era um massacre Mas os crentes Não desistiam Gente Eles brilhavam A coragem deles Era tão grande E o poder De persistência Era tão grande Que as feras Rasgavam eles E eles dando glória A Deus A coragem deles Era tão grande Que a atitude A bravura Os pagãos Quando viam Se convertiam A Jesus Foram incendiados Diz a história Vamos pagar Vamos pagar Pedro É fácil Renunciar Quer viver Renuncia A fé Se não Vai ser Crucificado Pedro Cheio Do Espírito Santo Brilhando Como a luz Ele disse Eu não sou merecedor De morrer Como o meu mestre Morreu Eu não posso Renunciar Pode me Colocar na cruz Agora me Coloque de cabeça Para baixo E pode meter Prego Que eu não Renuncie Quando você Lê a segunda Carta do apóstolo São Paulo A Timóteo É lindo Aquilo ali Você vê Paulo se despedindo De Timóteo Pastor Eliseu E Paulo Está escrevendo A carta A Timóteo Meu filho Estava preso Em Roma Ser sóbrio Em tudo Meu filho Cumpre o desejo Ou cumpre O ministério De evangelismo Aí ele diz Quanto a mim A minha hora Está chegando Quando ele Estava escrevendo Na prisão Os soldados Entram E ele escrevendo E os soldados Começam a gritar Prisioneiro Paulo A sua hora Chegou Pensa que Paulo desistiu Ele continua Escrevendo Eu estou sendo Eu estou sendo oferecido Por aspensão Meu filho A minha hora Chegou Combati Um bom combate Acabei E guardei E guardei A fé Agora só Me resta A coroa Da justiça A qual O justo Juiz Me dará Naquele dia Não só A mim Mas a todos A todos Que amarem A sua Vinda Sempre Teve Alguém Resplendecendo Desde a luz Prende João Salve Engano Domiciano Ainda Tem João João O apóstolo Joga Ele Num tacho De fogo Fervente Para Parar Jogaram O João Dentro Do tacho Mas o fogo Não queimou Nem o cabelo Dele Tiraram João Do tacho Já que o fogo Não queimou Vamos apagar A luz Joga Ele Na ilha De Pátio Isola O Resila Ele Para não Brilhar Mais Aí João Diz Que quando Estava Na ilha De Pátio No meio Dos prisioneiros Viu uma voz E uma voz Como de muitas Águas Que ele Diz Que quando Se vir Há Um ser Com os olhos Como chama De fogo O cabelo Branco Como a neve Uma veste Resplendecente Dos seus Prés Brilhava Feito Latão Reluzente Na fornalha E do lado Da coxa direita Escrito Rei dos Reis E Senhor Do Senhor E ele Me disse João O que tu Vê Tu escreve As igrejas Da ósia O que tu Vê Tu escreve Não apagou Não apagou Tem policarpo O bispo Da igreja De Esmirna Prandeiro Policarpo O inquisitor Queria libertá-lo Por gostar dele Quando O policarpo Estava diante Do inquisitor Romano O inquisitor Disse Policarpo É muito fácil Você se livrar Da morte É só dizer Que não é Mais crente É só Renunciar A fé Policarpo É só Não brilhar Mais Ele olha Para o inquisitor E diz Há 86 anos Eu sirvo Meu Deus E ele nunca Me desamparou Como posso Eu Desastechar Ele agora Mas se você Não renunciar A gente vai Te jogar As feras Pode Trazê-las Pode Trazê-las Mas Policarpo Se as feras Não te tragar A gente tem fogo Para te jogar No fogo Pode acender Porque o fogo Que vocês tem Para me queimar Vocês vão acender E depois de uma hora Ele vai se apagar Mas o fogo eterno Preparado Para o inferno E o pecador Nunca vai se apagar Vai ser aceso Para Sempre tinha alguém Brilhando Que a vossa luz Respondeça Diante dos homens Isso aqui Não é cantar bonito Isso aqui Não é pregar bonito Isso aqui É viver Como ele foi Um dos momentos Mais críticos Da igreja Começou no século XVIII O liberalismo Teológico Trezentos anos Quando os homens Perceberam E disseram Que o homem Não se relacionava Com Deus Pelo Espírito Santo Sem o Espírito Santo Gente Não tem brilho Aí veio O empirismo E o iluminismo Para dominar Cerca de Trezentos anos Não se falava Em línguas estranhas Não se dava Glória a Deus Quando pensavam Que iam Fundir Tudo isso Aí a Europa É sacudida Pelo grande Avivamento Um jovem Só um jovem Só um jovem Chamado Robert Ever Começou a brilhar No país De Gálice Um país Pequeno Menor Do que o Estado De Sergipe Mas um jovem Começou a brilhar No final No início Do século XX Em um ano Quase 100 mil Pessoas Aceitaram Jesus Agora a Europa Foi sacudida Pelo poder Do Evangelho Os cultos Tinha hora Para começar E ninguém Sabia a hora De terminar Tinha reunião De crente Que virava A noite 24 horas 36 horas E ninguém Queria ir Para casa A glória Caído O fogo Caído E as pessoas Aceitando Jesus Uma luz Brilhou Na Europa Revolução Norte Americana Revolução Industrial Início Do século XX Quem é que Deus Sacode lá Para abrigar O avivamento Um preto Um preto Chamado William Sam Que não podia Pregar nas igrejas Em síntese Porque era Preto Mas ele pegava A caixinha De verdura Botava Nas esquinas Das ruas E começava A falar De Jesus Daqui a pouco A rua Estava cheia E as pessoas Sendo batizadas E aceitando Jesus Reuniu um grupo De pequenos Irmãos E oraram Para um avivamento Na América Passaram Três dias Trancados Orando E Deus No final Dos três dias Derramou Um avivamento Tão grande Que eles Não conseguiam Sair da casa Eles pularam Tanto cheio De Deus Que o soto Caiu E eles Caíram No primeiro Piso Sem se machucar Começaram A falar Em línguas Estranhas Ninguém Ia para casa Três dias E três noites Só dando glória E dando glória A Jesus E quem passava Na rua Jesus batizava Com o Espírito Santo Quem se aproximava Da casa Jesus batizava Com o Espírito Santo E as pessoas A América Foi sacudida Pelo um avivamento E esse avivamento E esta luz Chegou no Brasil Vindo deste grande avivamento Esta luz Chegou na nossa terra Quando o sistema religioso Quando o sistema religioso Brasileiro Com todo respeito A história Com todo respeito Quando o sistema religioso Dizia que Não tinha Não tinha outro avivalista Quem ia Está no Brasil Esta luz Esta luz Está no Brasil E até hoje Ninguém conseguiu Apagar Agora chegou O século XXI Isso aqui é sério demais Você há de convir Que o século XXI A ortodoxia morta Voltou a imperar Porque hoje É mais fácil Querer adaptar A palavra de Deus Ao nosso modo de vida Do que Botar a nossa vida Conforme a palavra de Deus É por isso Que hoje Tem uma onda aí Tem nada não Vale tudo Deus Deus não é açougueiro Deus Ele não está nem aí Ele só quer o coração Não, 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 não O que era pecado Lá atrás Ainda é hoje O que era avivamento Lá atrás Ainda é hoje Olha Século XXI É quadrado Você tem que ser moderno Tem que ser Tem Mas tem que brilhar Tem que brilhar Tem que ser diferente Século XXI É a hora Da gente Brilhar A mesma cobrança O mesmo espírito Que foi lá no começo É o mesmo hoje Agora é a gente Que tem que sustentar É a minha E a sua vida Que tem que brilhar Para ganhar este Brasil Porque muitas vezes Recentemente Eu digo recentemente Há alguns meses A revista de maior circulação Nacional Da Editora Abril Ela publicou Por meio das suas Muito lidas Páginas O ódio Que tem pelos crentes Ela detonou Os evangélicos Os irmãos A maioria aqui viu Só estou fazendo sentido E a preocupação A mesma coisa Do passado Estão querendo Nos desanimar hoje Estão querendo Tirar a convicção Do evangelho De nós E ela dizia Esses crentes Esses evangélicos São fascistas Da esquerda Olha onde ele nos levou Eles são a causa Da recessão brasileira Eles são povinhos Ou seja Ele não quis ser mais aberto Mas ele diz Formados de pretos Na linguagem Ou morenos E brasileiros Ele queria dizer Esse povo é da ralé É vergonhoso São da esquerda Mas ele tirou O couro da gente Mas quando ele foi Concluindo Ele disse E o que me dá Mais ódio Nesse povo O que eu tenho Mais raiva Neles É que nada E ninguém Consegue tirar deles Esta convicção Que eles tem Neste Jesus Ninguém Ninguém Porque a luz brilha 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 Então dá uma olhadinha Para quem está ao teu lado Se você pode E diga para ele É o século XXI E o século XXI Trouxe a pós-modernidade Diga a ele Agora É o nosso tempo É a nossa hora A pós-modernidade Está tentando Nos fazer igual ao mundo E a pós-modernidade Está enfriando Mais crente Do que neve Cientificamente Comprovado A pós-modernidade Está esfriando Mais crente Do que as catacumbas De roubo Mas escute A cruz Não apagou Esta luz Só brilhou O Tomazota O conhecimento Não apagou Esta luz O sistema político Não apagou Esta luz O neopentecostalismo Não apagou Esta luz E nem a pós-modernidade Vai apagar Porque ainda tem Uma geração Comprometida Em resplandecer A luz Diante Desta sociedade Então levante Então levante A sua mão E grite Comigo Eu não me vergonho Mas fica de pé E grita com força Eu não me vergonho Do evangelho De Cristo Porque é poder Porque é poder De Deus É poder De Deus É poder De Deus Quem vem comigo Quem não vai se vender Quem não vai se vender Então vira Para esse crente Que está do teu lado Se for do mesmo sexo Melhor Com todo respeito Eu estou aqui Com o pastor Eliseu Com todo respeito A não ser que sejam íntimos Casados Vira para ele Assim como eu estou E olhando para ele Diga Século XXI Chegou Mas eu estou de pé Diga A hora está chegando A trombeta vai tocar já já E eu vou continuar brilhando Diga-me Faz um favor Se depois desse congresso Tu encontrar alguém perdido por aí Que pensou que eu ia me vender Que pensou que a pós-modernidade Ia me fazer parar E que eu ia esfriar Que eu ia me dobrar Dá um recadinho a ele Diga a ele Que a casa dele caiu Porque eu não vou me vender Eu não vou me dobrar Eu vou continuar sendo Como ele foi Eu vou continuar sendo Como ele foi Abraça ele E aí E aí E aí Amém.